Gente boa! Sala de prosa, hein? Conversa boa, boa, boa. Conversa boa, né? Pensa numa conversa... Pé da noventa. Pé da noventa. Conversa brutal, menino. Uma conversa... É do coração. Agora deixa eu te dar uma... Um chiche aqui. O que não é gravado é melhor. Olha, nossa conversa hoje é sobre a dor da ausência. Não vai embora não, hein? Tamo junto. Oi, gente boa. Só essa frase dói, hein? A dor da ausência. A dor da ausência. Saudade dói. Saudade dói. A ausência da presença física. Às vezes a pessoa nem morreu, né, mestre? Por exemplo, saí de perto de minha mãe e meu pai com 14 anos. Muito tempo depois, eu soube que meu pai e minha mãe choravam todo dia. Eu estava em Belo Horizonte a 560 quilômetros. Me permita dar esse testemunho também. Eu saí de casa com 12. Eu lembro. É. A conversa, né? Não lembro que eu saia, não. Eu lembro o testemunho. E quando eu ia para as férias, no seminário, meu pai, eu nunca vi meu pai chorar em qualquer outra circunstância. Mas toda vez que eu ia para casa, nas férias do seminário, e o culto doméstico, onde eu estava me despedindo para voltar para o seminário, meu pai terminava a oração chorando. Então, é aquela ausência, às vezes quem está chorando, a ausência é uma ex-esposa que o marido tomou a decisão de você ir embora, ou vice-versa. Essa ausência aí, mestre, já lidou com muito aconselhamento. Dá uma pitada aí sobre isso, uma martelada. Pitada, não que você não pita, né, mestre? Me permita, num contexto bem parecido, a dor da ausência que os filhos sentem quando os pais se divorciam. Meu Deus do céu. Eu li um relatório, eu coloco isso num livro meu, que para muitos filhos, o divórcio dos pais doeu mais do que o luto com a morte dos pais. Então, tem várias perdas, né, dessa dor da ausência, que é um verdadeiro luto em vida. Os pais não morreram, mas se divorciaram, e os filhos vivem o luto desse divórcio. Olha, você aí está vivendo, pode ser que um filho faleceu, um amigo querido. Às vezes a pessoa sente uma dor da ausência da sua igreja. Ele mudou para outra cidade, mudou para outro estado, mudou até de país. E sabe, né, igrejas também são únicas. Não tem uma igreja igual à outra. Então, aquela dor de que... Daí, mestre, uma recomendação. Você e eu que convivemos bastante com igrejas de imigrantes fora do Brasil, temos um relacionamento estreito. Às vezes a pessoa mora na saudade. Oi, oi, oi. Mora na dor da ausência. Mora na dor da ausência. Ela está lá fisicamente, mas o coração dela ainda não está lá. Ela está lá na igreja, onde ela cresceu, viveu, casou. Liderou, liderou, serviu muito. Mas hoje nada disso acontece. Então, quando o Senhor Jesus trouxe esse assunto ao nosso coração, nós estamos pensando em que Deus pode consolar você. Consolar e confortar você. Mestre, duas sugestões para consolar uma pessoa que está morando na ausência da dor. Na dor da ausência. É, na dor da ausência. A primeira delas é que você tem o Espírito Santo, o Consolador dentro de você, que não se limita à geografia. E nem à presença das pessoas. E nem à presença física das pessoas. Então, o nosso consolo vem do alto, vem de Deus, vem do Espírito Santo. Segundo lugar, é que você precisa, e eu e todos nós, aprender a conviver e a aceitar essas questões da vida, desse equilíbrio da vida, onde você mistura alegria e tristeza e dor. A vida é assim. Não tem vida só de prazer, só de festa, só de celebração, só de saúde, só de prosperidade. A vida traz esse equilíbrio, esse tempero, onde as lutas da vida, as dores da vida, as lágrimas da vida, os sofrimentos da vida, coexistem também com as celebrações. E é isso que traz maturidade espiritual. O mestre diz que traz equilíbrio. Às vezes, a sensação sua hoje é de desequilíbrio. Você está lá embaixo. Então, quero dar também uma sugestão para você. Fala com o Senhor. Me dê um lugar de contentamento em Cristo. É um milagre sobrenatural. Podíamos trazer à memória aquele hino que cantamos e amamos cantar. O hino, se paz a mais doce, me deres gozar. Se dor a mais forte sofrer. Ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sempre. E esse é o hino do doutor Spafford, que vivia em Chicago. E ele escreveu esse hino num momento dramático da vida. Onde quatro filhas morreram naufragadas numa viagem que faziam. E a esposa escreve para o marido, manda um telegram para o marido. Salva, porém só. E quando ele está no local onde as filhas morreram, O Deus que inspira canções nas noites escuras colocou no coração dele este hino que cantamos. E no inglês, o que eu acho maravilhoso, pontuando o que você disse, a frase é It's well with my soul. It's well with my soul. Está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem. Deixa eu falar contigo que tem agora a saudade de alguém que morreu. E que falou para você mesmo várias vezes. Minha vida acabou. Minha vida acabou. Minha vida acabou. Minha vida acabou. Eu não consigo mais viver. Então, organize sua mente, por favor. Volte para as escrituras e pense assim. Não duvide do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Encontre no amor de Deus, graça e força para recomeçar. O Senhor encerrou o projeto na vida daquela pessoa que você amou muito. O Senhor encerrou o projeto de uma maneira que você não queria até no seu próprio casamento. Fala com o Senhor. Eu estou aqui. Me dê um lugar de contentamento e me faça viver bem da tua vontade. E talvez, talvez não, com certeza, uma âncora de esperança na dor é ter uma boa teologia da morte e ter uma boa convicção da ressurreição. Porque, para o cristão, e agora estamos falando para pessoas que creem no Senhor Jesus... E se você não crer e Deus está falando ao seu coração, hora de crer. Porque a distância entre você e o Senhor Jesus, agora, do Deus eterno, é uma sincera oração de entrega a Deus. É isso aí. Fala, mestre, sobre a morte e a ressurreição. A morte, a Bíblia chama a morte de o rei dos terrores e de o último inimigo a ser vencido. Mas esse inimigo foi vencido. Amém! Jesus Cristo entrou nas entranhas da morte, arrancou a guilhão da morte, matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. E agora a Bíblia diz assim, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O túmulo não é o nosso último endereço. A morte não tem a última palavra. Agora, nós seguimos aquele que é a ressurreição e a vida. Amém! E ele diz, aquele que crê em mim e não morrerá eternamente, passou da morte para a vida. É só mais um pouquinho e nós estaremos juntos. Num corpo de glória, onde não tem lágrima, onde não tem dor, onde não tem luto, onde as primeiras coisas passaram e tudo se fará novo. Olha... Essa é a esperança. Esse salmo dessa esperança, a Bíblia diz também que a morte é um sono. Toda noite você morre, gente boa. Toda noite você vai dormir, você não dá conta de nada, você não controla de nada, você não conversa com ninguém, está todo mundo ausente toda noite. Aí de manhã você acorda, Deus renovou a sua vida. Ande nessa segurança de que Deus é seu confortador. Ei, você, você pode ter recebido uma notícia essa semana, que seu marido ou sua esposa pode ter dito que não te amo mais e foi embora. Você olha a sua casa, ausência. Talvez o filho tenha partido desobediente como o filho pródigo, ausência. Talvez tenha falecido, ausência. Talvez foi a mudança de igreja, ausência. E alguns mestres, eu tenho certeza que isso é uma realidade na sua vida, eles têm uma saudade, uma dor da sua ausência como pastor deles e como amigo deles. Porque a vida é assim, como diz o mestre, dor, alegria, dor, alegria, dor, alegria, dor, alegria, dor. Vai misturando, não é? Ei, você que está com saudade dele, para de reclamar, hein? Mas tem, né, mestre? E a recíproca é verdadeira, né? É verdadeira, o pastor tem saudade. Saudade das ovelhas. Saudade das ovelhas. Olha, nós queremos orar ao Senhor, para que Ele te ache aí nessa dor. Amém. Passando um pouco de mel. Um pouco de bálsamo e um pouco de mel. Segunda coisa, você se levante, o sustanço aqui, usou a expressão assim, morando na dor da ausência. Mora e não. Mude lá para da presença do Senhor, alegria da presença do Senhor. Lembrando as palavras do profeta Jeremias, né? Eu quero trazer a memória que me pode dar esperança. Amém. Então, o consolo está em Deus. Nós passamos por tantas lutas na vida e não temos tantas respostas, né? Mas temos promessa. Amém. Promessa de que o nosso Deus é o Deus da restauração, é o Pai de misericórdia, é o Deus da consolação. E é o Deus que enxuga as nossas lágrimas, é o Deus que cura as nossas feridas, é o Deus que nos levanta quando estamos abatidos, nos consola quando estamos tristes. E é neste Deus que nós pomos a nossa confiança e a nossa esperança. Olha, nós vamos orar para que você perceba que o Senhor está segurando a sua mão. O que é que eu faço agora? Eu quero sair dessa dor da ausência. O que é que eu faço agora? Nós vamos orar para o Senhor te guiar no próximo passo. Você não precisa saber o caminho inteiro, não. Mas o Senhor vai orientar. Você vai ler a sua Bíblia. Deus vai enviar uma palavra. Ou Deus já enviou através dessa prosa. Mas Deus vai descansar seu coração e vai dizer, o caminho é esse. Vamos embora. Vamos orar por você, por vocês, por nós. Amém. Bora, Mestre. Deus amado, nós oramos por aqueles que estão hoje passando por este vale da sombra da morte. Por essa hora difícil da dor, da saudade, da ausência. E nós te pedimos consolo, refrigério, bálsamo do teu Espírito. Nós te pedimos que tu dês força para que eles se levantem. Para que eles olhem para frente, olhem para o alto. Sabendo que em ti encontrarão toda a força necessária para colocarem o pé na estrada e continuarem caminhando. Nós colocamos a vida destas pessoas que estão passando pela dor do luto nas tuas mãos. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Oi, gente boa. Cada dia, hein? Compartilhando o nosso coração. Repartindo com você lutas e dores. Orando uns pelos outros. Olha, é um oferecimento da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Chega em Belo Horizonte e dá um gogo. 8ª Igreja aparece lá, já de saída. Segundo. Você nunca foi lá? Quem vai passar em Belo Horizonte e não vai em 8ª Igreja? Perdeu. E também é um oferecimento cada dia de luz para o caminho. E eu gostaria de destacar para você os cursos que nós temos aqui, cursos IAD, que nós temos produzido aqui. O último, se você tem uma ideia, é escatologia. A doutrina das últimas coisas. Vale a pena você conferir. O mundo está aí de ponta cabeça. Você tem tantas perguntas e tanta angústia no coração em relação a tudo que está acontecendo no mundo. Trazemos uma palavra de esclarecimento sobre esse assunto. Entra lá no nosso site de luz para o caminho e confira lá esses cursos. Quem sabe você faça esse curso para abençoar a sua vida, seu coração. Olha, e siga a 8ª Igreja Presbiteriana, Luz para o Caminho, nas redes sociais, no YouTube. Hernandes Dias Lopes e PR Jeremias Pereira, né? Desse jeito. Beleza? Um abraço, gente. Um abraço, gente. Um abraço, gente. Um abraço, gente.